Fala galera, domingo, boa noite pra vocês no Brasil, 6 da tarde, aqui ainda é 4 da tarde, espero que vocês estejam bem, é um fim de semana e bem difícil essa semana, uma semana bem complicada pra todos no Brasil, eu sei que a situação no Brasil é bastante preocupante, todos nós precisamos nos cuidar, e até alerto a vocês de que não é só no Brasil que as coisas estão pegando não, viu galera, as coisas estão pegando aqui nos Estados Unidos, pra vocês terem uma ideia, nós estamos com uma melhora muito grande, mas essa semana as variantes do vírus aumentaram muito, e eles estão muito preocupados que essas variantes do vírus aí, principalmente essa que já era do Brasil, África do Sul, isso aqui já chegou aqui, então agora praticamente quase toda a concentração das infecções tem sido por esse novo vírus. Galera, antes de entrar no assunto que provavelmente vai tomar o maior tempo do programa, eu queria alertar vocês pra algumas notícias, que pelo menos, algumas bem positivas, outras nem tanto, eu vou começar com a positiva, parabéns ao professor Daniel Catelan, agora contratado aí como técnico do Marina Barra Clube, parabéns Catelan, ficou alguns meses fora da bola, estava trabalhando no interior do estado, mas a gente queria ele num clube grande, que bom, vai fazer um belo trabalho no Marina, uma pena que o Marina perdeu o trovão, né, é uma das perdas que a gente teve aí, o trovão tá fora da borda da piscina, um baita treinador, eu normalmente no blog, a gente sempre não publica muito as saídas dos técnicos, a gente publica mais as contratações, e contratação tem que saudar também o grande professor Eduardo Pio, que assume a ABB de São Paulo, parabéns professor Eduardo, agora técnico da ABB, ele que tinha feito um belo trabalho junto com o Rodrigo no Juventus, o Eduardo deixa o Juventus, assume a Associação Atlética Banco do Brasil, o Rodrigo saiu do Juventus, ainda não tá em clube nenhum, e o Eric Sorra, que era técnico da ABB, vai se dedicar somente ao trabalho com o Stefani Steverink, foi uma decisão pessoal, e aí ele vai fazer esse trabalho especial com ele. Aí, falar sobre técnico, a gente precisa fazer não só uma citação, mas até mesmo uma homenagem, né, eu acho que talvez vocês não tenham noção da grandeza que é Márcio Latuf, Márcio Latuf no dia 1º de março completou 34 anos de Unisanta, pois o Márcio na sexta-feira pediu demissão, sai da Unisanta, é uma perda enorme para a natação do Brasil, uma perda enorme para a Unisanta, não tenha dúvida disso, desejo toda sorte ao Márcio, que vai aí, quem sabe, abrir um projeto pessoal, né, é um cara... Galera, Márcio Latuf é história na natação brasileira, Márcio é um cara, tô preparando uma matéria bacana aí a respeito dele, porque ele é um cara que merece demais, e vai ser destacado o Márcio Latuf. Márcio Latuf deixou a Unisanta na sexta-feira, por decisão própria, e ele agora vai, provavelmente deve iniciar um projeto pessoal lá em Santos, mas pode ter certeza que até que esse projeto tome corpo, a gente perde um bocado, e o Márcio é um cara que faz muita falta para a natação brasileira, um cara realmente muito bom. Sobre... eu tenho dois assuntos para falar sobre seletivas, primeiro eu faço uma correção, essa semana Ana Marcela e o Alan do Carmo viajam para disputar uma etapa, a etapa que abre a última... a primeira etapa da fina Marathon Swim Series, que acontece em Doha, e no sábado no Catar, vai a Alan e a Ana Marcela. A Ana Marcela é bancada pelo Comitê Olímpico do Brasil, ICBDA, e o Alan é bancado pelo próprio bolso. Uma das coisas que eu sempre valorizo é aquele atleta que investe na carreira, e o Alan é um dos caras que realmente investe demais. Então o Alan e a Ana Marcela estão viajando, e quando eu fiz a matéria da Best Film, eu fiz uma incorreção, eu já corrigi na matéria, eu gostaria de fazer aqui também, que eu disse que o melhor e único nadador brasileiro no ano passado na prova foi o Alan, e não foi, que o Alan terminou na posição 66, o melhor brasileiro, inclusive, foi o Enzo Quihara, que estreou no fim da Marathon Swim Series na posição 55. Já corrigi lá, faço a correção aqui. Dois assuntos sobre seletivas, galera. Primeiro seletiva, olha aí o Alan. Grubou, Alan? Já falei bem de você, meu amigão. Duas coisas sobre seletivas. A primeira, o Bruno Fratos falando aí que o pesado, o atleta investir e não ter retorno. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, amigo. Sobre a seletiva de águas abertas, ficou determinado que a seletiva de águas abertas será feita na semana seguinte do retorno. Assim que o Alan retorna lá de Doha, haverá uma prova, vai ser uma prova fechada. A CBDA, eu acho que até tomou a decisão que deveria ser tomada, mais controle vai ser no Rio de Janeiro. O anúncio oficial ainda não saiu, porque a CBDA, para fazer a seletiva olímpica, ela precisa ter a anuência do COB. Não é a aprovação, mas a anuência. Isso basicamente é uma... Como faz parte da formação da equipe olímpica, o COB precisa estar dentro de todos os processos. Ok? Então isso deve sair segunda-feira, e provavelmente vai acontecer numa propriedade particular no Rio de Janeiro, que fica mais fácil. É um lago, cinco voltas de dois quilômetros. Eu estou antecipando, porque é algo que eu tive acesso, eu ainda não publiquei, exatamente porque eu espero pela confirmação. Sobre a natação, aí eu tenho um alerta a vocês, é um alerta muito importante. Eu não tenho a notícia, eu tenho um alerta. O alerta é o seguinte. A nossa seletiva serve de marcada. O Rio de Janeiro está em condição, hoje, de receber a prova. Neste momento não há problemas em relação à pandemia no Rio de Janeiro. os casos me parecem estar sob controle, mas existe algo muito importante, que é o Comitê Olímpico do Brasil sofre uma pressão enorme para que minimize a possibilidade de circulação de pessoas. Então, uma das coisas que pode vir a acontecer, e eu estou antecipando, de que existe uma possibilidade de uma redução do número de participantes. O que quer dizer isso? seria o COBE determinar um limite de participantes. Aí, só assim, um ajuste ou pelo índice, ou pelo número de atletas por prova, alguma coisa assim. Coach, por que você está dizendo isso hoje? Por quê? Como existe uma discussão, uma negociação, uma discussão sobre isso, eu acho que é importante que todos estejam cientes de que isso pode vir a acontecer. E se vier a acontecer, mesmo não sendo algo que a gente comemora, já que vai tirar a gente da piscina, vai tirar a gente da competição, é algo que vai ser bom para o Comitê Olímpico do Brasil em relação ao número de pessoas, diminuir a circulação. e isso talvez seja até uma orientação. Então, existe essa possibilidade. Não está aprovado, segue em discussão. Se for apertar, quantos vão ser por prova? Que tipo de índice? Então, é algo que está em discussão. Como eu disse assim, não está confirmado, mas está em discussão. E não se surpreendam se isso vier a acontecer. Eu acho que é muito importante para que todos estejam cientes em relação a isso. Ok? Muito bem. Eu agora quero entrar no assunto que provavelmente vai até se desenvolver mais em relação a essa live. Nessa semana, nós tivemos um atleta entrando... Na verdade, não foi essa semana, mas foi publicado nessa semana o processo do atleta Arthur Pedroso. Eu conheço o Arthur Pedroso há muitos anos, um garoto... Aliás, conheço desde pequeno, inclusive. O atleta... O Arthur foi campeão brasileiro infantil, ainda com o Paulo Augusto Prado no Corinthians. Ele é de Ferraz, Vasconcelos, no interior do estado de São Paulo. O Arthur esteve aqui nos Estados Unidos, treinou no... Eu não me lembro se foi no Dave ou no Pine Crash. Se tem alguém que foi colega dele de equipe, pode dizer aí. Mas ele esteve aqui nos Estados Unidos, ele treinou aqui conosco quando o Corinthians esteve. Eu não tenho certeza se foi no Dave ou foi no Pine Crash, mas eu conheci já ele desde aquela fase. E depois, eu o reencontrei já na Seleção Brasileira Júnior, no Campeonato Mundial Júnior de Dubai, em 2013. Ele lá não passou das eliminatórias. Foi aquele ano, foi o primeiro ano que inclusive ele conseguiu chegar a uma final de Campeonato Brasileiro Absoluto. E eu acho que o grande, né, depois ele esteve sempre ali, né, disputando prova, chegava nas finais, mas ele nunca havia ganho uma medalha de Brasileiro Absoluto. E a primeira grande medalha, o grande resultado do... na carreira do Arthur acontece naquele Open de 2017, que foi lá na Unifa. e ele aí sim, ele vence a prova, né, e... quando ele vence a prova lá da Unifa, nos 200 metros lá do peito, ele nunca tinha sido medalha em Brasileiro Absoluto, ele já ganha a prova, e foi uma coisa boa que ele já tinha nadado ali, acho que 12 vezes, na casa do 2,16 de 200 peito, e ele, na eliminatória, ele faz 2,15,8, e na final ele ganha a prova com 2,14,15, né, então foi um grande resultado dele ali, do Arthur, em relação a... a... a conquista dele. A outra coisa que eu quero falar é de que hoje, vocês vão até entender o que eu quero explicar pra vocês, vai ser... eu vou falar muito mais a respeito da natação e do atleta de natação do que propriamente do Arthur e do Corinthians. Porque você sabe que tem gente que gosta do Arthur, Arthur é bacana, Arthur é gente boa, meu faixa e tal, e tem gente que não gosta do Arthur, então o cara que gosta, vai ter a tendência de achar que o Arthur tá certo, que o Arthur merece, que o Arthur foi prejudicado, e o cara que não merece, o Arthur é um vagabundo, é um preguiçoso, e então não vai cair nessa área, e eu não vou cair nessa não, certo? Atrás até, os covardes, né, abundam, né, aqueles que soltam as... as mensagens criptografadas. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho, na Best Swimming, com a matéria do Arthur, 17 comentários bobos, sabe, desses ofensivos, desagradáveis, e pior que tudo, anônimo, muita gente covarde, mas vamos pra frente. Eu vou começar a contar pra vocês, vou começar a contar pra vocês, primeiro os detalhes, né, que eu acho que vocês já tiveram acesso, o Corinthians foi acionado pelo Arthur, o Arthur pede uma indenização no valor de R$ 1.511.103,33. Nessa ação, estão relacionados doença ocupacional vitalícia, que é uma pensão vitalícia, que é a maior de todas, de todo este valor, R$ 1.410.000,00, danos materiais, R$ 8.850,00, danos morais e psíquicos, R$ 12.500,00, rescisão indireta, verbas recisórias, como décimo terceiro, férias, fundo de garantia, salários atrasados, aviso prévio, multas R$ 79.753,33,00, honorários advocatícios, 15% absoluto, valor total da ação completa, R$ 1.511.103,33,00. Então agora, nós vamos começar a delinear algumas coisas, primeiro eu acho que, eu quero agradecer, eu tenho, durante esses últimos dias, eu conversei com várias pessoas, com juízes de trabalho, com advogados, especialistas, até um deles vai escrever um texto para Best Swimming, os outros eu prefiro não comentar aqui, até porque eu posso comentar um erro, e não adequar a informação, mas para conversar com vocês na live de hoje, eu trago algumas informações que são importantes em relação a todo esse processo, mas é muito mais importante no contexto do que o caso do Arthur, que o caso do Arthur é o Arthur com o Corinthians, né? Uma das coisas que eu queria salientar muito é que o Arthur, ele está sendo assessorado por um advogado, chama-se Fábio Henrique Araújo, uma assessoria, grande em São Paulo, Mauera Assessoria, que fez todo o contexto da reclamação do Arthur. E o... Para começar, para começar, acho que o grande lance aqui é o seguinte, para a gente começar todo esse processo, é o fato de que todo o processo do Arthur está estabelecido por algo que o Corinthians vai bater de cara e dizer que não. Todo o processo do Arthur está dando como se ele fosse funcionário, como se ele tivesse um contrato de trabalho, como se ele tivesse uma relação profissional com o Corinthians. Então, basicamente, todo o processo aqui indica que, pelo lado do Arthur, né? E aqui, aliás, tem uma coisa muito importante para ser dita, que é o seguinte, que muita gente, aqueles que não gostam do Arthur, né? Ou gostam mais ou menos do Arthur, vão dizer, é advogado querendo tirar grana, isso é coisa de advogado, que o advogado é vagabundo, é... Para. É o seguinte, primeiro, embora o advogado tenha o cliente, né? O cliente do... do... do Fábio Araújo, seja o Arthur, e o Corinthians tem uma consultoria jurídica, né? O advogado, ele não defende o Arthur, ele não defende o Corinthians. O advogado defende a lei. Tem muita gente que acha que porque o advogado defende, não é o caso, mas um advogado de um criminoso, de um assassino, o advogado é um criminoso também, e ele não é. O advogado, ele defende a lei. O advogado, ele vai encontrar dentro da lei o que está em favor do Arthur. E o advogado, dentro da lei, vai defender o Corinthians. Então o advogado, tem gente que vai... Eu tenho milhões de advogados amigos, todos eles muito sérios, muito responsáveis, então... Não, isso não é coisa de advogado. Se isso foi levado adiante, é porque o Arthur se sentiu prejudicado. O Arthur se sentiu prejudicado e foi atrás disso. Ok? Bom. E os advogados vão encontrar, dentro da lei, os pareceres do que é dentro real, e o que não é real. E o juiz vai determinar quem está com a razão. Eu sei que vocês já estão indo muito pra frente aí, mas já já eu falo que esse negócio de natação profissional é muito relativo. Nós não tivemos acesso ao contrato do Arthur. A gente não sabe o que está detalhado no contrato. No contrato do Arthur, é que vai determinar se esse processo todo tem sentido, tem mérito, ou não tem. Porque se for um contrato que ficar detalhado, ó, a título de bonificação, de bônus, de ajuda pelos serviços prestados, eu vou te dar um valor tanto pras suas despesas, é uma coisa. Mas, você, os termos do contrato são determinantes, os termos do contrato são determinantes pra qual será o parecer e o lado do juiz. Então, e aí, aqui é uma coisa interessante, porque, desculpa a quem acha que natação é profissional, natação nunca foi, e o pior, nunca vai ser profissional. Esquece, esquece. E vocês vão ver depois por que que eu digo isso. O que é que causa, o que é que, vamos dizer assim, o que é que determina que o atleta seja profissional ou não? Então, são quatro vínculos empregatícios que segurariam isso. Primeiro deles, subordinação, ou seja, o atleta faz parte de um sistema onde alguém determina o que tem que ser feito. Número dois, habitualidade, que é, ou seja, ele tem tantos treinos tantas vezes por semana ou tantas vezes por dia. Três, a honorosidade, ou seja, como ele é pago, porque senão ele seria um trabalho voluntário. E o quarto é a pessoalidade, que é o fato de que só ele pode executar este trabalho. Só que, gente, isso tudo, por incrível que pareça, é subjetivo. Porque se no contrato do Arthur estiver escrito, se no contrato do Arthur estiver escrito que ele faz parte da equipe de natação, ele representa o clube e a título de ajuda para pagar as suas despesas, eu não tive acesso ao contrato, você já perde o contexto de profissionalização, já não é profissional. Então, nós só teremos, vamos dizer assim, o juiz, o juiz, ele vai determinar em cima dos autos, e os autos nada mais é do que a prova, o ônus da prova. O fato de você receber uma grana, quando você recebe uma grana, não te torna profissional. A prova disso é, por exemplo, os árbitros, os árbitros de competições. Os árbitros de competições trabalham todo final de semana, ganham lá de 20 a 60 reais quando ganham um pouquinho mais, ficam lá no sol, na chuva, ganham um sanduíche, e nós já tivemos, e nós já tivemos, inclusive, árbitros que entraram na justiça de federações estaduais e perderam, porque eles queriam também serem considerados como profissionais e perderam. Uma outra coisa que pouca gente sabe, nós já tivemos atleta que entrou, não com este valor, não com esta soma, contra um clube brasileiro, dois por sinal, contra o mesmo clube. Eu não vou dizer os nomes dos atletas nem o clube, não adianta, não vai acionar, adicionar nada. E uma das coisas que é muito importante que se diga é de que o que pediram, o montante, não ganharam tudo, mas sempre se ganha alguma coisa, porque existia um vínculo e eles receberam este vínculo e receberam alguma coisa, dois atletas, de um dos principais clubes do Brasil. Eu não vou dizer quem é o clube, não vou dizer qual é o atleta, não adiciona nada. Então, não é um caso, vai dizer assim, ah, isso é um caso sem jurisprudência. Não, não, é um caso com jurisprudência. E este clube, inclusive, diferente do Corinthians, dá carteira de trabalho para os atletas. E mesmo assim, os atletas não conseguiram ganhar tudo o que eles pediram, porque eles não foram configurados como profissionais. Mais outra coisa importante, a lei trabalhista mudou em novembro de 2017. Em novembro de 2017, durante o governo Michel Temer, houve uma modificação, uma reformulação na lei trabalhista. E ficou muito mais difícil, ficou muito mais difícil, hoje, você ganhar uma causa na justiça do trabalho do que no regimento anterior. Onde a lei trabalhista, ela era muito pró-trabalhador no sistema anterior. Agora mudou, mudou bastante, por sinal. E essa mudança, inclusive, pode gerar algumas consequências difíceis e de risco para o Arthur, que vocês vão saber já já. Ainda sobre esse aspecto dos atletas que entraram agora em relação ao Arthur, é o fato de que nem tudo o que você aplica de esforço, se não estiver descrito, se não estiver no contrato, você vai ter que apresentar o ônus da prova, que muitas vezes determinado tipo de prova vai ser através de testemunha de outras pessoas, não necessariamente, mas se existe um contrato, este contrato é, inclusive, soberano a tudo. Quando nós lemos a matéria que saiu dentro do site Meu Timão, havia uma coisa muito importante, falava em material de natação, óculos, toca, sunga, garrote, coisas que, poboi, pranchem, essas coisas que são normais dos nadadores têm. Só que, gente, eu sei que muita gente zombou disso, mas, se no contrato do Arthur, que eu não tive acesso, se no contrato do Arthur estiver listado que o Corinthians precisa fornecer o material a ele, ele ganha essa causa sem dúvida, ele ganha sem dúvida. A outra coisa que eu acho que é importantíssimo para nós falarmos aqui é o fato de que havia um contrato, havia um contrato, e este contrato, e este contrato não foi cumprido na íntegra. O que quer dizer? Porque houve, ali ele cita que, inclusive, houve um rompimento indireto, que quer dizer o seguinte, o Corinthians atrasou os salários e ele, o Corinthians deixou de cumprir, então o contrato está rescindido. Então, por incrível que pareça, se a gente, sendo considerado profissional ou não, há, acima de tudo, um descumprimento do que foi acordado pelo Corinthians. Então, eu sempre digo o seguinte, no fundo, no fundo, os advogados sempre ganham. Tanto o advogado do Corinthians como o advogado do Arthur serão devidamente agraciados pelos seus trabalhos. Já o Corinthians e o Arthur, eu não sei. Um vai gastar muito e o outro vai receber menos. Pode ter certeza. Mas de uma coisa é certa, é de que o que estava escrito no contrato, os salários atrasados, o que o Arthur tem de direito, ele vai receber com juros, com reação monetária, porque é o que está estabelecido. Isso o Corinthians assinou, então ele tem o direito a receber tudo isso. Isso não há o que discutir. Agora é que vem a parte da lesão. a parte da lesão que é o que leva inclusive à aposentadoria vitalícia. E aqui é o seguinte, é o seguinte, existe um termo jurídico, no termo jurídico, tem um termo chamado nexocasualidade, que é a ligação entre a conduta e o resultado danoso. basicamente na natação acontece dos atletas se machucarem, perfeito? Na natação o atleta se machuca, ok? Então se o atleta se machuca, se o atleta se machuca, não necessariamente é responsabilidade do Corinthians ou dos profissionais. Acontece, como qualquer outro atleta. o que o Arthur vai precisar, porque como ele menciona isso, ele apresenta inclusive algum tipo de laudo, inclusive, ele vai ter que apresentar prova, ele vai ter que apresentar prova, elementos no qual a lesão dele foi desenvolvida, aumentada, dentro do Corinthians e tenha inclusive havido um certo descaso em relação a ao tratamento dele e ao que ele precisava receber no Corinthians. Então, aqui é um fato muito importante, muito importante, é o fato de que ele vai precisar, já que ele pede, porque ele pede uma aposentadoria vitalícia e paga de uma vez só, ele vai precisar e toda ela baseada, toda essa, vamos dizer assim, o pedido dele da aposentadoria, ela está baseada em cima da lesão, como se ele tivesse inválido para a prática esportiva. E aí tem muita gente que diz o seguinte, que talvez o fato de que ele não vai nadar até os 73 anos como é mencionado, só que, só que, aqui gente, é importante, isso é importante, o fato de ele poder trabalhar em outra coisa, trabalhar em outra profissão, por exemplo, o Arthur ele é formado em ciências da computação, em faculdade da Unip, que foi obtida graças a uma relação do Corinthians com a Unip e o Arthur, então, tipo, é mais um elemento que ele vai ter que dizer, poxa, mas para aí, você teve a faculdade, a formação graças ao Corinthians, como é que você não pode trabalhar, né? E outra coisa, parece que ele apresentou a carteira de trabalho dele também, e lá tem uma outra anotação, então ele poderia fazer outro tipo de coisa, só que, gente, o fato de que, como ele é lesionado para o resto da vida, para o resto da vida, lesionado para o resto da vida, por uma lesão que, de acordo com o processo, teria ocorrido no Corinthians, desenvolvido, aumentado, e com o descaso do Corinthians, cai a responsabilidade sobre o Corinthians, e o fato de que ele vá trabalhar em outra coisa, não invalidaria, e aqui é importante esse aspecto, não invalidaria ele receber este valor pelo tempo, inclusive, que o advogado colocou, ok? Não é fácil, e eu vou explicar por que, porque uma lesão como essa, ela vai precisar de uma contratação, de uma contratação, de um perito, nós vamos ter que chamar um perito para avaliar o atleta, o diagnóstico todo dele, todos os protocolos apresentados, vai haver todo um levantamento, sobretudo, e se for comprovado que o Corinthians agiu de forma, não de forma adequada no processo, o Arthur é beneficiado, não é fácil, e aqui é uma coisa interessante, que é o fato de que eu vou entrar nesse processo agora, porque eu vou entrar nos valores, ele, ele, como atleta, com a nova legislação, e provavelmente o advogado dele deve ter falado isso para ele, hoje, ele entrou com um processo, me parece que são 10 itens que ele pede, digamos que deve ser 10 itens, ou 7 itens, ou 8 itens, né? Digamos que dos 7 ou 8 ele ganhe parte desse grupo de itens, e é referido a um determinado valor, e ele perde esses outros, e ele, ao perder esses outros, ele tem que pagar por esses valores, então se ele perde, se fica considerado que este valor gigante de 1 milhão 410 mil reais de doença ocupacional pensão vitalícia, ele tem que pagar 10% disso para o Corinthians, a lei trabalhista agora, ela, 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 ela tem, antes não era assim, antes eu pedia, ganhei, agora não, ele pode vir, porque, eu disse a você, são vários itens, né? Danos morais, danos morais, danos morais psíquicos, danos materiais, rescisão indireta, verbos rescisórios, aviso prévio, multas, tudo isso são vários itens, o que ele ganhar, ele vai ser pago, e o que ele perder, ele tem que pagar 10% sobre esse valor para o Corinthians, então se ele perde, se ele perde a doença ocupacional pensão vitalícia, ele é capaz de sair devendo neste processo, e não ganhando absolutamente nada, porque é 1 milhão 410, nós estamos falando aí de 10%, são 140 mil reais, então é algo, né? Que tem que ter muito, muito cuidado em relação a tudo isso, a outra coisa que eu acho que é muito importante que a gente faça, é a preservação do, do, do Arthur, né? Eu acho que é muito feio ficar atacando ele, você sabe como é torcida de futebol, provavelmente ele já deve ter saído das redes sociais por conta disso, às vezes aparece até, a gente até, até ameaça de morte, às vezes aparece, o torcido de futebol é maluco, e eu, depois eu já falo sobre, sobre, para, mais alguns detalhes em relação a, especificamente, sobre a profissão do nadador, né? Ainda eu quero detalhar algo que me foi passado hoje, pelo seguinte, o que que o contrato dos atletas do Corinthians prevê? Esse é o grande ponto, o que que o contrato dos atletas do Corinthians prevê? Um, é reembolso de despesas ou trata os caras como atleta profissional? Este é o ponto que provavelmente vai decidir toda a linha de conduta em relação ao julgamento. acho que o Arthur ganha alguma coisa, pode ter certeza, não tem como não ganhar, até porque o Corinthians, gente, deixou de cumprir, o Corinthians não pagou todos os meses para o Corinthians, o Corinthians está com muitos salários atrasados para muita gente, atletas, treinadores, enfim, o Corinthians está em crise, mas quando você tem um contrato assinado e você deixa de cumprir, você tem que ser penalizado e responsabilizado por isso, então isso vai acontecer, não há dúvida disso. A outra coisa que eu acho que é importante é o fato de que nessa a lesão propriamente dita, eu tenho uma outra coisa que eu anotei aqui que eu queria salientar para vocês, que eu falei com uma pessoa que é especialista na área que me dizia o seguinte, me dizia o seguinte, ela me dizia o seguinte, os danos materiais e psíquicos na pessoa estariam relacionados todo ao transtorno que o atleta alega ter sofrido durante esses anos na instituição, né? E aí, fica um pouco assim, por que ele não trocou de clube? Por que ele não trocou de clube? E o outro aspecto é o aspecto da doença ocupacional, que a doença ocupacional é aquela causada e provocada pelas condições do trabalho que exerce. No caso disso, ele alega ter adquirido lesões, rinite, transcorrente de condições de treino, aquelas coisas todas. E aqui, é uma coisa muito importante, é o fato de que se é só o Arthur que reclama disso, é mais difícil de que seja levado adiante. Se são vários atletas que reclamaram de rinite, não invalida, o processo não invalida por ser só o Arthur, não invalida por ser só o Arthur, mas se foram vários atletas acusando de descaso, a tendência de um ganho aqui seria muito maior, mas sendo só ele, vai ser um pouco complicado, e ele vai ter que estar muito bem embasado para apresentar este caso aqui. O ônus da prova é de quem vai, quem acusa. E as testemunhas são muito importantes. Então, o Arthur vai ter que ter testemunhas de dizer, realmente, o treinador tal não fez isso, o fisioterapeuta não fez aquilo, ele vai ter que ter testemunhas em relação a isso. Parece que existem, anexado ao processo, algumas trocas de mensagens, de WhatsApp dele com alguns treinadores, isso é usado como prova, mas não é determinante, é muito mais, testemunhas contam muito mais do que isso. Eu ainda quero falar sobre o advogado, eu que falei tão bem do advogado, dos advogados, que eu acho que o advogado é uma profissão maravilhosa, uma profissão sensacional, que o advogado que está tratando o caso do Arthur, ele olhou a lei e disse, você tem chance aqui, pela lei você tem chance aqui, e o Corinthians vai dizer, não, está tudo errado, os advogados vão encontrar dentro da lei os espaços para o espaço aqui, só que com a reforma da lei trabalhista, eu espero, imagino que o Arthur esteja ciente de que ele pode vir ser penalizado, porque ele chama de sucumbência, ele é passível de ser penalizado pela sucumbência do caso, do fato de você trazer algum tipo de, mesmo que seja na esfera judicial, não é publicado, não divulgou em televisão, essas coisas, nem nada na mídia, mas você é passível de penalização, e isso representa 10% do valor total que é apresentado aqui, então, não falo mal advogado, claro que não, pelo contrário, só falo bem dos advogados, só falo bem, ainda mais dos grandes amigos, eu sou fãzaço dos advogados, uma das coisas que eu achava, é que normalmente, uma coisa bem interessante, é que normalmente, todos os casos envolvendo grandes empresas, grandes clubes, eles nunca são resolvidos logo de primeiro, eles sempre sobem por uma instância superior, e eu pensava, eu tinha uma imagem de que os atletas, ou no caso, por exemplo, o Arthur, ele seria um pouco difícil para ele ficar acomodando de pagar um advogado nas instâncias superior, seria extremamente difícil para ele, e levando esse processo até as leis, vamos dizer, as próximas, ia ser muito caro para eles, mas o que me foi passado é de que provavelmente houve um acordo contratual, e que eles, o advogado, será pago através do chamado honorário êxito, que é 30% do valor total que o Arthur ganha ao final do processo, é do advogado, porém, porém, há um ou outro valor estabelecido pela lei que foi colocada em novembro de 2017, que é 15% sobre aquele valor total, também entra na conta do advogado. Vamos para frente aqui, uma das coisas que me chamou muito a atenção, me chamou muito a atenção, é essa discussão principal, que eu acho que todos vocês estão envolvidos, todos vocês estão envolvidos, é o seguinte, eu descrevi para vocês quais são os quatro itens que determinam uma natação profissional no Brasil, que é a subordinação, habitualidade, honorosidade e pessoalidade, isso é o que determina uma relação profissional, de qualquer profissão, de qualquer área que você venha atuar no país. E aqui eu vou deixar de falar do Arthur, eu não falo mais do Arthur, aqui eu estou falando do nosso esporte na natação. Primeiro lugar, não existe natação profissional no Brasil, mais que isso, eu sou uma pessoa que moro há 22 anos fora do Brasil, não existe natação profissional em nenhuma parte do mundo. Em nenhuma parte do mundo existe nadador profissional. Nenhuma parte do mundo. Não existe um nadador profissional no mundo. Não existe. A IECEL é a prova do fracasso da natação profissional. Nunca ninguém disse isso, acho que está na hora de dizer, né? Você reúne os dois por dois anos, os melhores nadadores do mundo. Dois anos. Melhores nadadores do mundo. Tu transmite para mais de 100 países e você não conquista um patrocínio? Dois anos? Os nadadores integrantes da IECEL, são lá 30 nadadores por equipe, são cerca de 320 nadadores, foi acordado que eles receberiam 1.500 dólares por mês, 1.500 dólares por mês, durante 10 meses, durante a pandemia. 10 meses. E, durante, lá a IECEL ficou acordado que seria pago em 5 vezes. A IECEL, gente, terminou dia 21 de novembro. Eles só receberam, 22 de novembro, eles só receberam duas parcelas até hoje. e a segunda parcela foi paga 24 horas antes do anúncio dessa Liga Internacional de Nadadores. Duas parcelas. Se você não consegue fazer uma natação profissional com os melhores nadadores do mundo, você sabia que o Grupo Globo recebeu a IECEL sem pagar nada? A transmissão para o Brasil não custou nada para o Grupo Globo, a não ser os custos operacionais? Não teve direito e mesmo assim não exibiu? Você tem os melhores nadadores do mundo e você só exibiu as duas semifinais e a final? E você vai dizer para mim que natação é profissional? Gente, desce do cavalo, acorda, acorda para o mundo, natação profissional. Vocês sabem quanto é que Caleb Dressel ganha por mês? Caleb Dressel? Quanto Caleb Dressel ganha por mês? Não me fale em patrocínio que isso é outra coisa. Patrocínio é algo individual, é privado. Quanto Caleb Dressel ganha por mês? Provavelmente tem nadador no Brasil que nunca fez final de campeonato mundial que ganha mais que o Dressel. Quanto Caleb Dressel ganha por mês? Dá um chute aí, dá um chute aí. Quanto Caleb Dressel ganha por mês? é o que todos os nadadores da seleção A dos Estados Unidos ganham. 3.500 dólares por mês. É o que ganha Caleb Dressel. É o que ganha Keire Ledec 3.500 dólares por mês. Mas coach, se juntar aos patrocínios dá 7 milhões, 8 milhões, é verdade. Mas isso é um patrocínio. Isso é patrocínio. Ele ganha 3.500 dólares por mês como todos os nadadores da seleção A. Da seleção B ganha 2.500. Então tipo, natação profissional no Brasil e aqui eu quero uma reflexão de todos vocês. Todos vocês. Primeiro, o Arthur tem todo o direito de exigir o que ele tem direito. O que está escrito no contrato, o que foi deixado de cumprir pelo Corinthians. Ele tem todo o direito. Natação profissional eu acho que estamos cruzando um pouco a linha. E mais, para quem conhece o Corinthians, parece que até o André Sanches saiu, né? Porque se ele estivesse lá, a primeira reação não é profissionalizar a natação no Brasil, não. é acabar com a natação. A natação do Corinthians acaba no outro dia. No outro dia. Galera, aqui deve ter gente, deve ter pai e deve ter nadador mirim petiz infantil aqui. Natação não é profissional em lugar nenhum do mundo. Nadador usa a natação durante a formação de natação, durante a carreira dele de nadador, durante a carreira dele ele tem que fazer coisas paralelas, sejam profissionais ou acadêmicas. porque quando termina a carreira de natador dele ele tem que fazer outra coisa. Nós não temos sustentabilidade, o nosso esporte não tem sustentabilidade. O nosso esporte não tem sustentabilidade. Faça as contas, quem é mais antigo deve se lembrar quantos clubes do Brasil investiam nos atletas há 15 anos, há 20 anos. hoje cortou por um terço atleta que recebe dinheiro de clube hoje deve ser cinco, seis, no máximo. E a tendência é que fique três. E se um negócio como esse é aprovado esquece. E outra coisa, vou dizer mais, o Arthur não precisa nem ganhar o processo todo. Não pense que isso só vai mudar se o Arthur ganhar um milhão não, 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 não. O Corinthians já, o Corinthians já no próximo ano, o Corinthians já no próximo ano já vai pegar os contratos e vai dizer não, 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 a partir de agora é assim, 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 assim. Pode ter certeza. Tipo assim, eu acho que o Arthur tem toda a razão de brigar porque ele tem direito no, ele, 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 se algo que o Corinthians prometeu tem que ser cumprido ele tem, puxa, nenhum de nós tem o direito de dizer nada porque é uma relação que foi de comum acordo a uma assinatura de contrato a um contrato que deixou de ser cumprido e isso e isso precisa ser ele precisa ser recompensado por isso e ele vai receber ele vai ganhar agora natação profissional pra mim seria maravilhoso que a natação profissional eu ganhava com isso não ia ganhar dinheiro mas ia ter mais atletas mais disputas mas isso não vai acontecer gente, não tem sustentabilidade não tem sustentabilidade essa semana gente essa semana vocês não vão acreditar no que eu vou dizer pra vocês essa semana essa semana fez um ano um ano que eu saí do Grupo Globo um ano um ano que eu saí do Grupo Globo essa semana eu saí da Rede Globo televisão no dia 3 de março de 2020 quantas competições de natação foram transmitidas pelo Grupo Globo em um ano quantas um ano três competições as duas semifinais e a final da ESL em um ano o nosso esporte ele não tem visibilidade ele não tem sustentabilidade falar em natação profissional é da boca pra fora é da boca pra fora parem de sonhar parem de falar bobagem parem de falar bobagem parem de 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 sonhar com coisas que não tem sentido a verdade é o Arthur tem direito em buscar o que ele tem direito 100% ninguém pode dizer nada disso como vários de vocês tem os direitos de vocês mas na medida que isso cruza essa linha agora se ele tiver elementos é o juiz que vai determinar o risco aqui são dois um é de ele perder e o do e aí ter que arcar com os custos disso e o risco número dois são os próprios clubes ah é a partir de agora acabou esse negócio de de natação aqui vamos cortar agora só nada sócio agora tem que pagar é porque é o caminho não há dúvida disso você pode ter certeza que hoje talvez nos campeonatos brasileiros 80% dos nadadores que participam de campeonatos brasileiros hoje pagam na salidade pra nadar e esse percentual tem aumentado a cada ano o Corinthians é um que não cobra pelo contrário o Corinthians banca os atletas e uma ações como essa fazem o Corinthians fugir e aqui eu quero falar só uma coisa que é importante viu muito importante de novo é gosto demais do Arturo conheço ele conheço a mãe dele tenho um carinho muito grande por ele mas também conheço muito bem os profissionais do Corinthians eu conheço muito bem os treinadores envolvidos no Corinthians muito bem e nenhum deles é mau profissional nenhum deles é mau caráter inclusive todos são grandes profissionais desempenham com atenção todo o trabalho deles e eu sou olha sou fã de todos eles admiro alguns até tem uma maior proximidade outros tem um pouco menos não posso dizer que sou amigo de todos não é por esse lado também não mudaria nada estou falando da parte profissional são grandes profissionais e eu ainda acho aqui é uma das coisas que eu já estou me encaminhando para o fim eu vou dar uma olhada com vocês aqui agora nas mensagens que vocês deram rapidamente eu ainda acho que todo esse assunto do Arthur ele foi uma uma intempérie porque o Arthur teve uma carreira maravilhosa dentro do Corinthians ele chega na base ele é campeão brasileiro no início depois ele entra num platô sobe para a seleção júnior outro platô e chega a seleção principal então nesse processo todo eu acredito que no final haja um certo desgaste né todos nós temos todos nós temos defeitos e qualidades provavelmente houve um certo desgaste houve uma certa frustração do Arthur o Arthur estava lesionado então acho que talvez aí acontece com a gente profissional talvez os profissionais não tenham tido paciência com o Arthur pô os caras estavam com a cabeça cheia pode ter tido certa discussão ali de parte a parte não estou dizendo um culpado mas as coisas não se encaixaram então uma carreira tão linda uma relação tão bacana gente 11 anos no mesmo clube e aí terminou dessa forma então tipo eu acho que tudo parte de um de um de um de um conflito que talvez pudesse ter sido evitado e esse conflito que poderia ter sido evitado acaba determinando um assunto tão desagradável com esse com consequências muito ruins é que não tem gente aqui não tem consequência boa nenhuma pra ninguém não vem com esse papo de que vai melhorar pra natação que vai bobagem porque condições adequadas de treinamento de trabalho o Corinthians dá os clubes brasileiros dão a gente sabe disso às vezes a falta de pagamento falta de verbo é um problema é um problema mas Corinthians Minas Pinheiros Granalto União Clube Curitibano são clubes poderosíssimos e poxa vem nadar aqui fora pra tu ver os clubes pra ver a condição não é por aí sabe então tipo acho que todo atleta merece treinar numa piscina adequada olha em São Paulo não vira nem dizer a cidade mas aconteceu há dois anos atrás dois anos dois anos um clube de São Paulo tava com um problema de vazamento de gás de cloro gás e os meninos não precisa dizer o clube não precisa dizer não precisa não vai adiantar nada não vai ajudar nada e mandaram pra mim pra eu publicar e eu disse nananana sabe o que eu vou fazer eu peguei o telefone e liguei pras pessoas do clube pô cara sabe o que que tá acontecendo não tá coxa assim assim deu um problema assim assim que as pessoas queriam né que eu publicasse e na verdade não era não é esse o resultado o resultado era que fosse consertado a piscina fosse consertado não precisa dizer qual é a equipe qual é a piscina foi consertado o pessoal tá treinando lá adoro as treinadoras maravilhosas a equipe nota mil lá e vamos bola pra frente problemas acontecem eu nadei no Griminal de Funião meu cabelo era verde quando eu era pequeno tô aqui até hoje gente nunca tive genite alérgica tá tudo tranquilo vamos bola pra frente né eu tipo eu acho que neste processo do Arthur que eu acho que houve aí uma certa má habilidade em condução da crise de parte a parte do atleta e do clube seja pelos profissionais ou a diretoria não sei exatamente o que faltou talvez poderia ter havido algo pra evitar isso que nós chegamos poderia ter sido evitado aqui o que nós chegamos e já que nós passamos pra essa nova disputa agora isso vai ser decidido isso vai ser decidido por um juiz e o juiz aí ele vai ser baseado nos autos e os autos vai ser né de cara olha aqui desculpa mas não deu a primeira audiência está marcada pro dia 24 de julho não dia 14 de julho dia 14 de julho dia 14 de julho vai haver a primeira audiência nessa primeira audiência o Corinthians vai perguntar para o Corinthians o juiz vai perguntar pro Corinthians tem acordo vai pedir a defesa do Corinthians né e vai e vai pedir ao Arthur ao advogado tem acordo dá pra fazer o acordo e os caras vão dizer sim ou não e aí sim começa-se o processo isso pode demorar aí alguns anos né não é uma coisa imediata mas é algo que vai demorar alguns anos imediato mesmo é os clubes que provavelmente já vão fazer adaptações e mudanças nos seus contratos já prevendo porque isso não aconteceu até porque quem é atleta do Corinthians não cabe eu falar aqui mas o Arthur não ganhava muita coisa o Arthur não era dos nadadores mais bem pagos do Brasil não tá entre os 50 mais bem pagos do Brasil não tá não tá não tá mesmo então tipo eu não sei se esse valor que ele recebia vai ser justificativo pra dizer era o meu salário eu vivia disso é difícil é difícil porque eu não sei se paga no suplemento sei lá viagem essas coisas meio o valor não é tão grande não o Arthur não tá nos mais bem pagos do país não então tipo pra ele comprovar que é um profissional é algo que exatamente o advogado tá aí pra isso eu disse pro advogado vai encontrar dentro da lei a defesa agora eu vou voltar pras mensagens de vocês pra ver se eu perdi alguma coisa eles é que teriam que tentar um acordo eu também acho que vai pra um acordo viu gente independente o trabalhador nunca é favorecido não é verdade o trabalhador é favorecido sim mudou agora que apertou um pouco mais o Corinthians dispensou todo mundo meu filho de 18 anos insiste mesmo tendo sido mandado embora agora pago a academia pra ver se um dia a minha coisa melhora mas não acredito nessa natação não deixa eu só lhe fazer uma indicação aqui não foi só o Corinthians que dispensou o nadador não o Pinheiro dispensou o nadador o Corinthians dispensou o nadador e o Minas dispensou o nadador também eu não sei o Grêmio Náutico União o clube curitibano mas os grandes clubes também dispensaram os nadadores e mais que isso dispensaram treinadores também houve redução de quadro funcional então é não é uma coisa que aconteceu só no Corinthians não ok deixa eu subir mais um pouquinho daqui a alguns anos não vai existir atletas mas sim acho que a gente está isso aí eu acho que se resolve viu gente eu acho que se resolve e eu vou dizer mais eu acho que vai ter um acordo aí vai ter um acordo todo mundo vai sair perdendo principalmente a credibilidade dos atletas Rodrigo eu não sei se isso não for muito adiante eu não sei até onde vai isso então eu não sei se vai ter uma perda tão grande não vai dificultar muito para os atletas e para as novas gerações de atletas Dona Cida vai se o Arthur tiver ganho em todo o processo o processo é danoso a estrutura do país eu concordo com a senhora nesse sentido maior crise da natação brasileira Eduardo não é e eu lhe explico por quê porque pedir qualquer pessoa pode pedir para ser atendido aí sim você pode falar em crise mas ele pode perder tudo ele pode perder de novo já tivemos dois grandes atletas da seleção brasileira que entraram na justiça contra um clube e perderam ganharam alguma coisa mas perderam então esse caso tem inclusive tem jurisprudência perderam vamos para frente não é bem assim não bolso aqui não é bem assim não estamos no Corinthians temos Corinthians é uma coisa maravilhosa Corinthians é sensacional não se alguém acha que aqui o coach vai falar mal do Corinthians mesmo mesmo acabando com o meu campeonato eu não vou falar mal do Corinthians jamais pelo contrário tem o maior carinho o maior respeito pela diretoria pelos treinadores pelos atletas e como eu disse houve um erro aqui houve deixaram de cumprir um contrato isso está não pode não pode há um contrato tem que ser cumprido mas também praticamente não teve competições importantes nessa fase de um ano sim mas Guga isso é anterior esse processo é anterior esse processo já vem já há um litígio anterior de meses nessa ideia do coach os outros esportes também competem em nível nacional também acabaria sim não isso é isso não vai adiante não não vai adiante não vai adiante não pedir pode pedir diz o presidente da federação dos esportes aquáticos mas a legislação mudou é isso mesmo presidente não não se não tiver um embasamento legal não vai adiante não deixa eu ver mais uma coisa aqui o Pedro Baldo no Brasil a natação se sustenta muito com base nas leis de incentivo e bolsas atleta pode e pelo número de pessoas que são amadores e pelo esporte concordo Pedro e é o seguinte quando você tem alguns clubes que pagam este salário quando você tem alguns clubes que pagam este salário eles precisam ser apreciados eles precisam ser reverenciados porém você tem que cumprir o que você prometeu se você tem um contrato você tem que cumprir o contrato eu acho que essa acho que essa parte indefere de tratamento de lesão de pensão vitalícia isso aí e como eu disse o Arthur isso ele ganha fácil não tenho nem dúvida disso vai acontecer com certeza por sempre falo pro meu filho estudo na frente dá pra fazer o dois dona Tatiane pai não gosta com o filho ele investe no filho Danilo você é nota mil olha aqui o que mais aqui só pra ver se eu dou uma coisa importante aqui se ganhar alguma coisa além dos salários atrasados a natação vai mudar muito não sei eu não sei se precisa eu quero dizer uma coisa pra aqui eu não sei se precisa ter essa essa perda grande do Corinthians pra ser modificada eu falei uma coisa aqui na live que inclusive uma das nadadoras do Corinthians já até mencionou aí os contratos já foram modificados os contratos já estão diferentes e muitas vezes a mudança de contrato não quer dizer que o Corinthians sabe que vai perder o caso não é apenas por precaução questão legal trabalha assim então o Corinthians provavelmente já está revendo a forma de relacionamento com seus atletas ok acho certo que o Arthur fazer isso quem sabe muda alguma coisa poxa desculpa mas o Arthur tem que brigar pelo direito dele e ninguém tem nada a dizer com isso né gente por favor isso aí é minha mãe sempre fala sabe quanto gasto é isso aí garoto já mudou foi a Bianca a Bianca que falou a Bianca falou que já houve mudança nos contratos infelizmente fazendo isso ele só prejudica demais atletas dona Regina dona Regina eu não acho que a gente deva dar ao Arthur a responsabilidade por isso não sabe por quê porque é o seguinte todo esse processo ele começa primeiro com um conflito que deveria ter sido administrado dentro do clube que não conseguiu se administrar né segundo uma falta de cumprimento do contrato então primeiro é um problema interno né uma falta de habilidade de parte a parte não precisa identificar quem é ocupado mas faltou uma certa responsabilidade pra resolver isso de forma interna que faz parte treinador de natação diretor supervisor ele não é só dar treino ele tem essa responsabilidade de administração então houve um conflito que não conseguiu ser administrado ali e a segunda parte é o fato de que o clube não cumpriu com o que estava acordado né então tipo eu acho muito difícil eu acho muito difícil que até pra vamos dizer assim me posicionar em relação ao sucesso ou não da casa do Arthur a gente teria que ter acesso aos documentos que a gente não teve né a gente apenas eu apenas tive acesso soube o quanto ele ganhava por conta do extrato soube que a carteira de trabalho dele indica outra função que ele executou em algum determinado momento a pesquisa de que ele teria graduado em uma determinada universidade então e a gente tem que ter muito cuidado né porque nós estamos falando de um indivíduo que talvez possa estar sendo exposto de uma forma geral e se ele tem direito ele vai a justiça vai dar se ele não tem direito ele não leva nada e até vai ter que pagar e eu espero que essa parte esteja muito clara pra ele porque é algo que que fica muito preciso pra isso ó galera só pra encerrar aqui eu só chegou mais alguma coisa aqui desculpa só pra encerrar com relação a questão profissional ele está sem salário terá justiça gratuita isso aqui é importante aqui quem está falando aqui é o grande 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 Renato Baruffi o qual já vou anunciar diferente da live do coach que é uma live que é uma live analítica uma live de comentário sobre um fato uma análise jornalística propriamente dita eu vou prometer pra vocês uma abordagem jurídica no site da BSWM até vamos dar uma caprichada para os temas não ficar muito muito fortes mas eu convidei o próprio doutor Renato Baruffi que é especialista ex-atleta do Corinthians um ex-atleta de nível internacional seleção brasileira inclusive que vai fazer uma abordagem até pra gente ter um pouco mais de conhecimento sobre isso ok sua opinião pessoal conte o que seria o meio termo que seria o bons para os atletas eu redirlei isso vai dar em ó aqui chegou o grande Fred só porque eu quero falar sobre o Fred também eu acho que eu acho que vai acho que nós vamos ter acordo eu hoje até conversei com o doutor Renato Baruffi hoje e ele acha que não dá acordo porque o Corinthians deve muita gente então ele acha que não dá acordo mas eu acho a tendência é de que haja um acordo talvez fora alguma coisa assim mas eu duvido que isso seja levado adiante é impressão minha é impressão minha o doutor Fred Guterres escreveu algo aqui que é importante Fred Guterres foi meu nadador advogado especialista na área trabalhista é um dos grandes consultores que eu tenho não é regra o deferimento da justiça gratuita isso aqui é importante o fato de que Danilo o fato é o seguinte é que os atletas pagar técnico estrutura para treinar cada atleta vai atrás de patrocínio individual ô Hilton isso parece-me ser a tendência do futuro parece ser a tendência do futuro eu acho que o Renatinho é fera gente boa demais não é só fera não isso aí é grande nadador aliás eu agradeço aqui extremamente a duas grandes contribuições o Fred Guterres e o Renato Baruf duas pessoas especializadas que foram nadadores conhecem o processo todo não conhecem os termos do processo vocês conhecem a lei trabalhista então eles conseguiram me dar um certo embasamento para poder falar alguma coisa para vocês e eu digo a vocês eu vou voltar para a esfera da natação profissional porque dar condições oferecer condições de treinamento oferecer condições de performance para um atleta não tem absolutamente ver com profissional nada a ver porque o Bruno Fratos ele treina nos Estados Unidos ele paga para nadar e ele tem todas as condições de treinamento estabelecidas e ele não é nadador profissional e ele está aqui nos Estados Unidos os nadadores da Austrália tem todas as condições e ainda pagam para nadar a Austrália custa cerca de 300 dólares por mês é o que o Matt Wilson que diferente do Arthur que tem 2,14 nos 200 peitos tem 2,6 o Matt Wilson paga 300 dólares por mês para treinar então tipo as condições até vou mudar um pouquinho porque hoje está entrando o sol aqui final de tarde aqui da Flórida as condições de treinamento é algo que é determinante eu acho que isso é muito importante o atleta tem que ter condições de executar o atleta tem que ter condições de executar o seu esporte isso é fundamental e aí questões por insalubridade isso é fundamental a piscina tem que ter condição para bauneabilidade para os atletas de águas abertas isso é fundamental só que isso não tem absolutamente nada a ver com o esporte profissional e no Brasil esporte profissional no Brasil nós temos só um que é o atleta de futebol vamos ser reconhecidos e não vai mudar gente não vai mudar você vai profissionalizar um esporte que não tem sustentabilidade gente por favor acorda vamos parar de falar bobagem parar de sonhar porque não vai pra frente vamos ser sinceros vamos ser sinceros nós não temos estrutura para ter um esporte profissional no Brasil para nenhum outro esporte e até aqui até uma uma questão por exemplo acho que faz duas semanas nós tivemos comemorado no Brasil acho que foi uma semana atrás é comemorado o dia do atleta profissional no Brasil e eu sempre faço postagens e eu não postei nada nesse dia sabe por quê? porque eu não acho que o nadador é um atleta profissional eu não acho eu acho que pelo meu conceito não é mas não é mesmo e nunca vai ser e não é nem no Brasil nem no mundo então e não é pelo dinheiro que tu recebe viu gente não é pelo dinheiro que tu recebe não porque o fato de você receber dinheiro por algo não te faz profissional seja pouco ou seja muito não é o que faz a profissionalização do processo eu até dei lá pra vocês os quatro itens que determinam o que é uma profissão segundo os meus orientadores mas não há não há essa não há essa sustentabilidade e é onde provavelmente vai bater todo esse contrato França a mesma coisa sem falar que nem bolsa atleta exige pra base é isso mesmo não é o mundo todo é o mundo todo cada vez mais fica mais difícil um atleta do interior chegar a um clube grande olha eu não acho não sabe por que seu Claudemir o caso do Arthur de novo o caso do Arthur houve aí um conflito que poderia ter sido evitado basicamente é isso um conflito que poderia ter sido evitado provavelmente é algo que eles vão ter uma discussão vão chegar a um acordo vão conversar e quem sabe mais pra frente as coisas tocam pra frente mais uma coisa por fim mas aqui ó poucos atletas conseguem se manter treinando sem ajuda de custo concordo valeu gente olha gente obrigado demais bom domingo pra vocês sempre bom aqui o assunto de hoje eu sabia que iria render por isso a gente fez todo esse trabalho pra trazer pra vocês aqui mas vamos tocar pra frente que as coisas deem tudo certo e que a gente possa se mexer aí pra que a coisa vá melhorar pra frente tá bom gente obrigado demais a gente se vê foi um bom domingo a próxima oportunidade que a gente vai trazer também assuntos que sejam muito bons gostei demais da presença de vocês um bom domingo foi um prazer tê-los aqui tchau